E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? Começando hoje o terceiro vídeo do vlog de leitura da série Os Bridgertons e eu comecei já a ler Um Perfeito Cavalheiro, que é o terceiro livro que fala sobre o Benedict. Tô bem ansiosa pra ler, inclusive. E eu já comecei e eu já vi que vai contar a história da Sophie, que provavelmente vai ser o par romântico dele. E é meio que Cinderela, né gente? Que é meio que o pai dela faleceu, casou com outra mulher antes, que tinha duas irmãs, duas filhas. Então tem tipo um negócio meio Cinderela aí e eu já tô com raiva inclusive dessa mulher e das duas filhas. A Maria, das duas não, da mais velha, né? Porque a mais nova tem o coração meio mole. E é isso, vou começar a ler agora a parte da história mesmo desse romance, né? Desse futuro romance. E vamos pro vlog de leitura. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação também. Eu tô fazendo essa playlist, então vai ter vlog de leitura de todos os livros dos Bridgertons. A playlist vai estar no card aqui em cima pra vocês, que já saiu do primeiro e do segundo livro aqui no canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pra leitura. Ai, gente, sabe? Primeiro que eu tô nervosa porque a Sophie pegou o sapato da Araminta, né? Porque era o único que servia. E eu tenho certeza que lá no final, porque é um reconto da Cinderela, né? Tenho certeza que vai dar alguma coisa lá com a Araminta. Mas é óbvio que o Benedict vai ver que não é ela, né? Põe esse no seu lugar. Mas, cara, ai, o Benedict, tudo, né, gente? Ai, gente. Tudo, mas tá sendo um livro, assim, mais calminho, mais, tipo, bonito. A beleza dos negócios, assim. Ai, já volto com mais informações. Bom dia, gente. Gente, acabei de acordar e ontem eu fiquei até uma hora da manhã lendo o livro. E, cara, eu tô chocada. Por quê? Vamos conversar agora, né? Por quê? A Sophie foi no baile, dançou com o Benedict, né? Teve uma ferla com ele. Ai, ela teve que sair correndo. Tipo, Cinderela mesmo. Sair correndo por causa que deu meia-noite. Ai, ela chegou lá na casa dela. No outro dia, ela já tinha voltado ao normal, né? Ai, o Benedict foi lá na casa deles pra ver se ela tava lá. Só que ele não achou ela, porque eram só as duas, né? As irmãs, as enteadas dela. Só que daí era a Minta. Ela pensou tudo. Ela ligou tudo. Porque o sapato dela tava arriscado. E ele tinha uma luva com o símbolo brasão da família. E aí, ela ligou tudo e mandou a menina embora. Ai, já passou pra dois anos depois. Eu já tô assim, puta que pariu. E ele não achou ela em dois anos. Eu tô enlouquecida. Ok. Ai, ela tava trabalhando na casa de um cara, né? Panaco, cara. E ela tava... Gente, ela quase foi estuprada na festa. O parente que tava lá salvou ela. Agora eles estão no chalé. E eu tô assim... Tudo bom. E ele não reconheceu ela. E eu tô querendo saber como é que ele vai reconhecer ela. Como é que ele não reconheceu, gente? Eu quero saber como é que isso vai acontecer. Como é que ela vai casar com ele. Porque, né? Será que a família dele vai ficar... Eu acho que vai. Que a Violet vai ficar de boa. Tipo, por ser, né? Por ela ser bastarda. Por ela ter virado criada, né? Essas coisas. Eu acho que vai. Porque, né? Família Brunton lá é demais. Mas, cara, eu tô chocada. Chocada. Eu só parei de ler porque eu tava morrendo de sono. Porque senão eu teria, ó... Mais metro. Ai, gente. Vamos ser sincera. Apaixonada. Apaixonada. Que o Benedict ficou doente, né? Por causa da tempestade que eles tomaram. E aí os donos lá, os caseiros do chalé chegaram. E tipo, o Benedict e a Sophie, eles tão tipo meio que flertando assim. Só que eu tô muito preocupada. Porque eu tô tipo, mano, e se o Benedict... Tipo assim... Eu acho que isso não vai acontecer. Mas e se ele, tipo, tivesse a ideia de ter ela como amante e tudo mais? Sabe? Só porque ela é uma criada. Eu acho que ele não vai ter essa ideia. Mas, gente... Ai, eu tô muito ansiosa pro momento que ele descobrir quem é ela. Eu só consigo pensar nisso. Eu não tô conseguindo vivenciar as outras partes da história, sabe? Porque eu só quero... Meu Deus, eu preciso descobrir quem é ela. Que ela é a garota. Eles precisam se casar, ter filhos, ser felizes. Eu sei que isso vai acontecer no final, mas... Eu quero saber o processo. Que eu fico nervosa. Eu fico... Eu sou ansiosa, gente. Ixi! Olha lá, ó. A louca. Lutou tanto pra não ser amante, né? Ai, gente, ó. Fiquei revoltada agora, tá? O Berendique também não foi uma pessoa muito legal aqui, sugerindo que ela seja amante. Vou terminar de ler o capítulo. Só parei pra mostrar minha cara de indignação mesmo. Gente, confesso que eu fiquei um pouco... Como é que se diz, tipo... É... Não fiz tanto vlog aqui do livro. Porque, cara, eu acho que é o melhor livro que eu já li. Eu tô quase terminando. Faltam umas boas páginas ainda. É... Mas eu vou terminar hoje. E, cara, lindo, 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 lindo livro. Sabe? Cada parte... Tipo... A gente parou na parte que o Berendique falou que queria que ela fosse ser amante dele, né? Só que é óbvio que ela não aceitou. Principalmente porque... E ela ficou brava, né? Porque principalmente que é uma coisa que ela não quer ser. Porque ela já é fadada a ser por conta da mãe dela que era amante, né? Porque o conde teve um filho ilegítimo, né? Mas... Eles se amam, né, gente? A gente precisa saber disso. E ela é a menina lá do baile que ela não contou pra ele ainda. Que eu tô, tipo... Pelo amor de Deus, como é... Quando é que ele vai descobrir? Será que ele vai ficar bravo? Será que as pessoas vão ficar bravas? Eu fico assim, tipo... Puta, eu preciso saber disso. E aí, ele levou ela pra trabalhar lá na família Bridgerton, na casa da Violet, né? Da mãe dele. E a Violet é demais, né, gente? Nossa, desde o primeiro livro eu já falava que ela era sensacional. Porque ela tem o feeling. Ela sabe as coisas. Ela percebe as coisas. E se ela já não descobriu, ela vai descobrir quem é realmente a Sophie. Eu quero muito saber quando tudo isso acontecer, gente. Eu tô comendo o livro e não tô gravando tanto. Porque justamente eu quero chegar nessa parte. Eu quero saber o que vai acontecer. Eu quero saber se eles vão casar, se eles vão casar. O que vai acontecer, meu Deus do céu? Aí, agora, eu cheguei numa parte que a Sophie descobriu que a Araminta lá e as duas filhas moram quase vizinhas dos Bridgertons agora, porque elas tiveram que se mudar, né? E aí, ela foi pra casa do Benedict, porque ela não tava se sentindo bem por causa disso, né? Que ela descobriu. E aí, ele tá tentando, tipo... Eles tão conversando e ela falou tudo que o Benedict é. E ele percebeu que ele ama ela. E que ele só quer ficar com ela e tudo mais. Aí, eu tô, tipo... Mano do céu! Eu quero que eles casem. Não sei. Eu quero que ele descubra, sim. Eu quero que eles casem. Que ele decida casar com ela. E daí, ele descubra que ela é... A moça. Eu só não quero que ele fique bravo, gente. Não tem porque ficar bravo, né, mo? Conseguiu o que queria, vai ficar bravo por quê? Ai, vou continuar lendo. Daqui a pouco eu volto. Gente, a Penelope quase descobriu. Onde é que eles vão descobrir, gente? O livro tá acabando e ninguém tá descobrindo quem ela é. Ave Maria. Homens. São muito complicados. Gente, ele ficou puto com a Sophie porque ela não contou que ela era mulher de prateado. Mas fala uma coisa pra mim. Seria muito sem graça se ela contasse no começo. Até por... Ai, não. Ela ia saber que ele tava apaixonado por ela? Ai, sinceramente, gente. Ó, não tenho nem o que falar. Eu vou continuar lendo, vai dar tudo certo no final, mas já fiquei puta. Não, 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 não. Sophie também, né, meu amor? Vamos fazer a coisa acontecer? Podia ter sido um momento maravilhoso de surpresa, mas não. Foi tudo na briga. Eu sabia que isso ia acontecer. Sabia? Gente, terminei. Eu tô muito emocionada. Eu acho que foi o livro mais bonito que eu já li. É um livro que acontece muita coisa. Muita coisa. E é muito estranho porque eu não consegui gravar muito. Eu acho que eu fiquei tão envolvida pelo livro que foi difícil pra mim vir aqui e expressar o que eu tava sentindo, sabe? Mas é um livro... É o mais bonito dos Bridgertons que eu já li até agora. Não li os outros ainda, né? Vou ler aqui com vocês, mas eu acho difícil algum deles superar nesse quesito de ser tão bonito, tão profundo. Eu gosto muito dessa coisa de justiça, sabe? E a Araminta teve a justiça dela, a Posse... Posse, não sei se fala Posse, não sei. Ajudou a Sophie. Nossa, foi a Violet. É tudo nessa vida. A Violet... Ela é maravilhosa, gente. Eu fiquei... Foi o livro mais bonito que eu já li. Eu tenho certeza disso. E eu termino aqui já com saudade. Emocionada. É um livro muito intenso, muito emocionante. É um livro bonito, assim. Eu não sei explicar direito. É intenso. É lindo o livro, assim. Tem as partes tristes, tem as partes cheias de sentimento, mas é maravilhoso. É um livro que renova, assim, a gente. Faz a gente ter fé no amor, ter fé na justiça. Nossa, é lindo. É lindo. Eu acho que é um dos melhores casais pra mim. Pra mim, com certeza, é um dos melhores casais. É difícil falar, mas eu acho que é um dos melhores... Acho que é um dos melhores livros que eu já li, na realidade, assim. Muito lindo. Muito lindo. Acontece muita coisa, mas a gente fica... Meu Deus, eu quero que dê certo. Eu quero que eles fiquem juntos. Eu quero que justiça seja feita. E a Violet, uma mãe tão linda, uma mãe tão... Eu gosto de como eles... De como ela mostra que os Bridgertons, eles não ligam pra sociedade. Eles se importam mais com os sentimentos do que com as futilidades da sociedade daquela época. E pra mim isso vale muito mais do que qualquer outra coisa. Nossa, foi lindo, gente. Foi lindo. Não tenho nem o que dizer. Sem palavras. Eu só quero pedir encarecidamente pra vocês lerem esse livro. Leiam Um Perfeito Cavaleiro. Pelo amor de Deus, vocês precisam conhecer esse livro. Não precisa nem ler os outros. Lê esse, pelo amor de Deus, gente. É maravilhoso. É lindo. Não tem nem o que eu fale aqui pra fazer vocês entenderem. É só lendo que vocês vão entender. Porque, nossa, eu sinceramente chorei já. Ixi. Lindo, 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 gente. Bom, aqui eu finalizo meu vlog de leitura toda impactada. Toda cheia de sentimentos por esse livro. Vai ser difícil começar o outro. Eu sei que vai ser legal, mas é que vai ser difícil. Porque meu coração ainda tá muito aqui nesse aqui. Mas é isso. Eu finalizo o vlog de leitura. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui outros livros que vocês gostariam de ver nesses vlogs de leitura. Assim que eu terminar a saga dos Bridgertons, eu quero fazer muito mais vlogs de leitura. Então deixem aqui sugestões, que eu quero muito saber. Não esquece, por favor, de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Que é muito importante, viu? Um beijo e até a próxima.